Fala turma, aqui é o UTSUK GNV A dica de hoje é sobre o carro demorar a pegar Estamos aqui com o Voyage, o Moto Power O carro só pega na quarta e quinta partida Isso descarrega a bateria, danifica o motor de partida Eu fiz vários testes até chegar a conclusão Que é o sensor de temperatura E eu quero agradecer agora no início do vídeo aos 200 inscritos do canal Muito obrigado pela confiança, é isso aí A dificuldade do carro pegar está grande Eu já botei aqui o teste para testar a pressão da bomba de combustível A pressão está ok, já passei o scanner aqui e não acusou nada A dificuldade, tá bom? De novo Mais uma vez, está vendo aí o carro não pega de jeito Está vendo aí a dificuldade do carro pegar? Sim pessoal, como eu disse aí Isso aí não quer dizer que seja o defeito do seu carro Analise com o seu mecânico Isso é só uma dica e pode ser o sensor de temperatura Nesse caso aqui é Chega para todos os carros do Moto Power Voo, Voyage, Polo, Fox, todos esses aí Nesse caso aqui é o sensor de temperatura Pronto pessoal, terminamos de trocar aqui o sensor de temperatura Botamos aqui o novo agora Vai, Svanei, dá partida aí Aí, o carro já pegou de primeira Sessor de temperatura Como eu falei no vídeo anterior Nem sempre vai ser 54 não Analise com o seu mecânico aí Parcerias, canal Compositores Solitários Onde você tem o seu lugar E canal Limear Dicas, eventos e faça você mesmo Você só encontra aqui Entre nos canais dos nossos parceiros E ajude com a sua inscrição Onde você tem o seu lugar